Olha só, sabe aquelas estrias que aparecem bem no meio da barriga, abaixo do umbigo, principalmente? Sobre isso que eu vou conversar agora aqui nesse vídeo e é algo muito comum para quem já engravidou. Seja bem-vindo a mais um vídeo, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua atenção aqui no meu canal, o Dr. Flávio Ginali é um dos maiores canais de cirurgia plástica do Brasil, quiçá, quiçá do mundo. Então, aqui é um porto seguro para você chegar e ir embora, e depois voltar, lógico, mas ir embora sem dúvidas, ok? Tudo sobre cirurgia plástica do corpo, da abdominoplastia, que é algo que a gente vai falar nessa daqui agora, depois de mais de 5 mil cirurgias realizadas, até onde eu contei, depois chegou uma hora que a gente já nem conta mais. Enfim, toda a minha experiência aqui para você, tá joia? Então é o seguinte, estria tem tratamento, não tem tratamento, é desperdício, é dinheiro jogado fora. Quando você tenta fazer algo assim, não é. Bom, vamos lá, eu vou ajustar todas essas dores aqui para você agora, tá? Inclusive, olha só, hoje a gente está em que mês? Agosto? Nós estamos em agosto. Ontem, na consulta, aqui ó, sentada diante de mim, um casal, aí a esposa falou assim, assim, doutor, a principal coisa que não me deixa ir para a praia com um biquíni, com alguma coisa, assim, eu não vou. Ela falou assim, dá até para ver, a pessoa até se altera na hora, assim, não adianta, não vou porque não me sinto bem. Era o que? As estrias. E veja só, não era, essas estrias nessa região, não era uma mulher que você olha assim, tipo, ah, o corpo dela, ela tinha duas gravidez, poxa, o corpo dela não ficou legal mesmo. Não, você olha uma pessoa que não tinha tanta gordura localizada, coisa pouca, porém, na hora que ela ia se despir para ir para uma praia, para uma piscina, ela não suporta a imagem dela com aquelas estrias. Então, é algo que incomoda? Sim, é algo que incomoda. Agora, tem tratamento? Tratamento cosmético, tratamento estético, tratamento com aparelhos, com ácido, com isso tudo, só maquia, é maquia, maquia ou maquia? Vai lá, Alonso. É maquia, é maquia. Ficou dividido aqui, né? Não falou. E aí, fala aqui até no comentário, é maquia ou maquia? Enfim, só dá aquela camuflada na estria, tá? Resolver mesmo, não tem tratamento que resolva a estria em si, porém, geralmente, qual que é o conjunto? O que que acontece? Como eu falei no começo do vídeo, é mais comum acontecer isso em quem engravidou, por quê? Tem aquela distensão concêntrica, né, que o bairro que começa a distender por causa do crescimento do útero e, no final, e é geralmente assim, nas últimas duas, três semanas, super comum essa história, doutor, aqueles riscos vermelhos, estrias. Ela é mais comum, então, na mulher que já engravidou. A mulher que já engravidou, geralmente, quando vem pra buscar o nosso tratamento de cirurgia plástica, qual que é a solução mais comum? É a abdominoplastia, então, o tratamento da estria consiste em quê? E lá, toda aquela porção de pele entre o umbigo e onde é uma cesariana, essa porção toda é retirada. E qual que é a boa notícia? Em mais de 80% das mulheres, 80% das estrias estão localizadas nessa região. Então, o tratamento é, vai lá, retira essa pele que contém as estrias e toda a pele abaixa. Então, um abdômen que estava ali naquela porção, além da flacidez de pele, que é um outro grande incômodo, uma dor gigantesca aí das pacientes, olhava aquela barriga toda mole, flácida, né? Algumas. Eu já tive pacientes falando assim, doutor, parece um papel amassado. Eu olho aqui assim, ó, né? Parece, sabe, quando a gente só amassa o papel assim e joga ele assim? É também a flacidez de pele com estrias. E o que acontece depois do tratamento? Praticamente parece outra pessoa. Tem umas que falam até assim, doutor, eu vou até mudar meu CPF, mudar a RG aqui, a foto, porque transformação. Então, estria tem tratamento? Tem. Tem tratamento que é quando conseguimos combinar a cirurgia de abdominoplastia com a motivação de retirar as estrias. E aí, é lógico, o plus que tem tudo isso, ganho gigante de contorno do corpo, ganho gigante de, geralmente associamos a lipoaspiração e a lipoaspiração que fazemos hoje é a lipoaspiração de alta definição, não fazemos mais a tradicional. Então, sempre com esse conceito, que é um super conceito de contorno do corpo, nos detalhes, na naturalidade e naquelas pacientes que é possível, chegamos inclusive à definição muscular, com todo um balanço de volume, que é o que? Gordura é? Ouro. Gordura é ouro. No lugar certo, gordura é ouro. Então, nós retiramos, geralmente, a gordura e fazemos a remodelação glútea, enxerto de gordura no glúteo. Enfim, a mulher vem pra tratar as estrias e acaba com o conjunto todo do tratamento, ganhando aí todo um contorno novo no corpo, enxerto no glúteo. Olha, as pacientes simplesmente adoram essa combinação. Enfim, então, pra você que tem estria, não se lamente mais. Não deixe aí passar tempo da sua vida sem frequentar piscina, sem comprar uma roupa que você goste, enfim, ok? Existe sim tratamento e é por isso que nós estamos aqui, pra te alertar isso, pra te livrar das orelhadas de, ah, não, vai lá, faz 200 sessões de laser, tal, porque vai resolver, como eu falei, vai camuflar, vai amenizar, resolver só retirando a pele, ok? Se essas coisas te incomodam, quem sabe você é, sim, uma excelente candidata a começar a se mover aí. Eu aqui, eu instiguei um pouquinho, bem de modo didático, mas agora eu quero ir aí no seu pessoal. Quando você se olha no espelho, se você sente um cômodo mais de uma vez por semana, você está com um problema a ser resolvido, um sinal de alerta. Então, busque. E qual que é o meu estímulo pra você? Sonhe, planeje e faça. Então, te chamo aí a ter essa atitude, se inscrever aqui no canal, voltar, consumir os outros vídeos, tem muito vídeo sobre cirurgia de corpo, lipoaspiração, tá? Abdominoplastia, cirurgia de mama, deixa aqui o seu comentário. Quero saber qual que é a sua opinião sobre isso, a sua barriga dói, não é aquela dor de barriga, não, tô falando da dor da alma. Você sente essa dor? Quero saber aqui e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tá jóia? Tchau, tchau. Tchau.